É isso aí rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aula aí, tá? Eu vou estar fazendo pra vocês um high fade passo a passo Vem acompanhando aqui pra vocês destravar, beleza? Pessoal, o primeiro passo que eu vou fazer aqui agora vai ser o quê? Vamos começar com a nossa zero baixa Iniciando aqui por todo o cabelo do meu cliente Eu vou criando aqui uma marcação Pode vir do outro lado aqui, por favor Aqui, como eu falei pra vocês no início do vídeo, tá? Eu vou estar fazendo um high fade Então por eu estar fazendo um high fade, ele tem que ser bem alto mesmo, ó Ó, a minha marcação na zero, ela já tem que ser bem alta Pra não ter conversa, ó Olha, eu vou penteando pra baixo, ó Zero baixa E vou penteando, ó Agora zero alto, ó Vou criar aqui uma marcação na nossa zero alta Por todo o cabelo dele E vou fazendo aqui a mesma coisa, ó Só na zero alto, ó Beleza? E aqui você vai conseguir ver uma graduação no meu degradê, ó Ó, agora zero intermediário e zero alto, ó Vamos apagar já essa linha aqui, ó Ó Olha Só com a pontinha da máquina eu vou dando essa continuidade aqui E vou tirando essa marcação, ó Ó Olha E vamos penteando pra baixo, ó, beleza? Vocês podem ver que ele já vai pegando na hora a elevação Dessa parte que tá na zero baixo pra zero alta Ele já vai tendo uma graduação de boa Pela altura do degradê aqui, ó Que é bem alto mesmo É uma marcação em cima da outra O que vai surgir graduação aqui É o navalhado que eu vou fazer É a parte da shaver Então presta atenção pra vocês ver como vai ficar o degradê Muitas pessoas acham que o degradê só fica bonito com zero baixo, zero alto e um Na graduação Mas não, cara O degradê ele é contado de diversas formas Inclusive essa que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Poucas pessoas sabem Mas quando você começa a giletar, ó Quando você começa a vir com a máquina de acabamento ao contrário E você gileta, ó Olha a diferença que vai ficar, ó Ó, máquina de acabamento E agora pra cima, ó Ó, quebrando essas marquinhas, ó Por todo o cabelo do meu cliente Eu vou fazendo desse jeito aqui, ó Olha E vou penteando sempre pra baixo, ó Ó Sempre vou penteando pra baixo Olha como já vai ficando aqui já o meu cabelo, ó Tá vendo? Já consigo ter uma graduação É isso que eu tô falando pra vocês, tá? E agora Eu vou fazer a graduação de cima Que pra mim é a parte mais fácil, entendeu? Essa graduação aqui de cima Que ela vai ser o quê? Basicamente com o meu pente Um alto Um e meio alto E meu pente um e meio baixo, ó E aí agora pente um Só pra dar aquela Só pra dar aquela conferida Tá vendo, ó Vou pegar aqui agora o pente um Vou trabalhar com ele alto E ele baixo Só pra dar essa conferida top aqui, ó E meu degradê Basicamente vai estar finalizado, ó Olha como já vai ficando Só que aí agora O que a gente vai fazer, pessoal? Pontinha da máquina, né? Vou vir com a pontinha da máquina E vou pontilhando toda essa lateral Do cabelo dele, ó Pra poder ficar bonito o degradê Porque senão não fica, ó Tá vendo? Várias marcações Sempre com a pontinha da minha máquina, ó Sempre, sempre, tá? E se você quiser aprender mais técnica Aí na descrição do vídeo Tem o link do meu treinamento online Onde eu ensino pra vocês aí Mais técnica de degradê De corte pro dia a dia Finalização Corte artístico Se você quiser ficar ligado Em mais técnica de degradê Fica aquele link que tá na descrição O nome do meu curso É barbeiro atualizado 2.0 São mais de 100 aulas E você paga um valor só E tem acesso vitalício ainda, tá? Então se quiser cair pra dentro E aprender mais técnica De corte, de degradê De corte pro dia a dia Os cortes mais artísticos E ainda marque cheio digital Pra sua barbearia Cara, é só clicar e cair pra dentro Fechou? Olha como vai Olha como vai ficando Por toda essa lateral do cabelo Do meu cliente, ó Eu vou sempre pontilhando, ó Olha que interessante Só que aí agora O que a gente vai fazer? Agora eu quero molhar Vou molhar o cabelo dele Nessa lateral aqui E vamos começar a giletar esse cabelo Aí sim vocês vão ver A diferença que vai ficar Ó pessoal Agora eu vou limpar aqui, ó Com a minha lâmina Tá vendo essa parte do pezinho dele, ó Deixei bem limpinho aqui, ó Bem estruturadinho já E agora a gente vem Nessa parte de baixo, ó Passando a nossa lâmina normal Sem medo nenhum, ó Olha como já vai ficando E limpando toda essa lateral Do cabelo dele, ó Vocês podem ver Que não vai ficar marcação Ou seja Vai destacar ainda mais O meu degradê, ó Que é o que eu quero, beleza? Vou limpando aqui agora E vou mostrar pra vocês Como vai ficar Pessoal, o que que eu vou fazer Aqui agora, ó Já finalizei já Tá vendo aqui? Só que agora eu vou fazer Um risquinho aqui Nessa parte Do cabelo do meu cliente, ó Tá vendo, ó Vou fazer um risquinho Bem retinho aqui Pra dar uma diferenciada a mais E chamar mais atenção, tá? Não tava previsto o risquinho Mas eu vi que ia ficar melhor Falei pro cliente Ah, vou fazer um risquinho aqui, ó O cara topou na hora, né? E agora eu vou com a maquininha Ao contrário aqui, ó Só engrossando o meu risquinho E olha como já vai ficando Ó Olha pra vocês ver O diferenciado aqui já deu Já ficou diferente, né? Fala aí, ó, Gabigol Olha E aí agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? Penteei pra baixo Limpei Gosto de limpar no seco, ó Ó Limpei o meu risquinho Esse é o resultado Do meu corte aí, beleza? É isso aí, rapaziada Esse é o meu cabelo finalizado aqui O meu degradê extremamente high fade, tá? Espero que vocês tenham gostado aí Vou ficando por aqui E se você quiser aprender mais técnica aí Do nosso high fade com risquinho Se você quiser aprender mais técnica de degradê De corte pro dia a dia Cortes artísticos Na descrição do vídeo Tem o link do meu treinamento online, né? Onde você compra E já tem acesso ao meu certificado Então clica aí Cabe pra dentro Com mais de 100 aulas Acesso vitalício E você vai aprender mais técnica de corte Fechou? Clica aí Cabe pra dentro E é nóis, hein? Boa